Eu não ia se meter com você, senão eu ia se ver comigo. É. Sacou? Você é um doce. É, eu sei. Foi estupidez sua. Você sabe do que o Chaz é capaz. E daí o que aconteceu com o cara? Lancelot. Bom, ele ameaçou o Chaz e foi tão incrível. Sim, perfeito. E quer saber? Ele sabia o nome do Chaz. Ah, é, é. E quer saber? Agora que eu tô sacando. Agora que eu tô pensando. Ele não o chamou de Chaz, ele o chamou de Chucky. E isso me faz pensar, isso me faz pensar que ele conhece aquele cara. É verdade, eu nem pensei nisso.